Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje eu vou conversar algumas coisas com vocês que não são coisas nem boas nem ruins, é uma análise fria do PVU, que é o que tá faltando aí no YouTube ultimamente, tá? Eu fico um pouco com raiva de alguns youtubers, né, porque eu tava conversando lá no próprio canal do Plant vs Undead no Discord e acaba que algumas pessoas me acharam lá e vieram falar comigo, né, sobre gostarem do jeito que eu estou abordando o PVU, né, porque aí se vocês voltarem nos outros vídeos, eu estou falando principalmente da visão atual, do que que tá acontecendo, por que que o token tá caindo tanto, se vocês pararem pra olhar ali, eu não tô nem falando pra vocês que o jogo vai morrer, eu só estou falando que as perspectivas que a gente tem com base nos dados que a gente tem, as informações que a gente tem do modo farm até agora, não são favoráveis pro token ressuscitar, né? Enfim, continuando, essas pessoas elas vieram, né, depois lá do, me acharam lá no Discord e vieram me mandar mensagem no privado e me mandaram alguns vídeos, né, de algumas pessoas aí falando do PVU e elas falam muito só da parte bonita, né, as pessoas falam muito só da parte de esperança, da parte do arco-íris e do pote de ouro no final desse arco-íris e eu queria muito alertar vocês, tá, porque, gente, é um jogo, é um jogo, é um jogo sim, mas acima de tudo é um investimento, ok? E você deve olhar pra isso aqui como um investimento qualquer. Tem sim a queda, a queda é real, muito, muito, muito alta essa queda que a gente teve, repito, todos os vídeos do token já valeu 120 reais, o token está valendo 4, se brincar até menos disso, né? Mas, não adianta a gente colocar muito o coração na hora de analisar um token, a gente está analisando um token, a gente não está analisando um jogo que a gente gosta, entendeu? Por mais que o jogo seja legal, vamos falar do X-Infinity. Se o X-Infinity começar a dar ruim, né, ficar, não ter uma coisa realmente saudável ali pra fazer a manutenção do jogo, enquanto um token, enquanto uma potencial renda mesmo, o jogo vai passar a ficar ruim e as pessoas vão começar a sair do jogo. E é por isso que o token desvaloriza, porque as pessoas estão saindo do jogo, isso é um fato, é uma coisa que está acontecendo. Então, eu quero alertar vocês, mas eu quero falar também, né, de todas as possibilidades, conforme eu já falo, todos os outros vídeos, não é novidade. Se você vier aí, se você quiser, se você está esperando eu falar uma coisa, ah, fiquem calmos, o token vai se recuperar em breve. Gente, eu não tenho bola de cristal nenhuma. Eu não tenho nada que vá prever o futuro, prever as atitudes dos desenvolvedores. Todos esses jogos são muito sensíveis às atitudes dos desenvolvedores, às decisões que eles tomam, porque são eles que vão fazer ou o token acender ou o token ir pra ruína dele, né? Então, a gente depende muito de poucas pessoas pra fazer isso. E quando a gente depende muito de poucas pessoas, né, por isso que até no mercado de ações mesmo, né, a renda variável é uma coisa complicada, é uma coisa de risco, você tem que estar disposto, sim, a perder o seu dinheiro, mas não é porque você acredita e, vamos supor, você comprou um token lá quando estava 10 reais, ele caiu pra 2 reais e você acredita na revalorização desse token sem problema nenhum. Beleza, você realmente acredita e tá tudo bem, tá massa, você toma a decisão que você quiser com base nas suas concepções aí do seu investimento. Mas é o seguinte, não adianta você achar que tudo vai ser mil maravilhas, você tem que contar aí com riscos, qual que é o principal de tudo, qual que é a dica universal pra você aí que quer ou entrar no jogo ou sair do jogo. O ROE. Tudo, até você conseguir seu ROE, tem que girar em torno do seu ROE. O que que é o ROE? É o retorno do seu investimento. Então, se você entrou no PVU aí, quando estava muito alto, né, e você ainda não recebeu o retorno do seu investimento, tá complicado, realmente tá complicado. Por quê? Vai demorar se o token não morrer, o token, lembrando, depende da comunidade pra sobreviver, e a comunidade não tá nem um pouco feliz com o desenvolvedor, tá? A maioria das pessoas que jogam o jogo não estão contentes, por isso o token está descendo. Não é porque tem youtuber falando pra você ficar calmo, e você gosta disso, parabéns, não tem problema, você realmente compartilhar desse mesmo pensamento com o cara, mas não é você achar que o token vai subir, que vai fazer os outros milhares de pessoas que estão vendendo o PVU em peso, que provavelmente entraram lá atrás, e estão fazendo o despejo de PVU porque já não estão acreditando mais, porque é decisão errada atrás de decisão errada, é problema atrás de problema, vindo aí das atualizações dos desenvolvedores, né? Então, assim, galera, vocês têm que ter o pé no chão e têm que pensar com razão, nem ter desespero demais, nem ter esperança demais. Não adianta ter uma confiança cega no fato de o desenvolvedor vai fazer uma coisa legal aí e tudo mais, porque no fundo, gente, as pessoas criam jogos NFT não pra pegar o jogo e fazer o jogo virar o jogo mais jogado do mundo, não, elas têm ali o jogo delas pra gerar renda pra elas. Gerando renda pra elas é uma coisa que a gente tem uma certa confiança na pessoa, mas talvez a gente não mereça, eles não mereçam tanta confiança assim. Porque, por exemplo, você pega um dinheiro, certo? Você pega um dinheiro e empresta pro amigo seu. Você pega o dinheiro e a partir do momento que esse dinheiro tá com o seu amigo, você não tem garantia nenhuma, além da palavra dele, né? Que esse dinheiro aí vai realmente retornar pra você, não é? Ele pode ter combinado com você, ele pode ter falado pra você, ah, eu vou devolver esse dinheiro pra você ao longo dos, sei lá, de quatro meses aí, talvez eu te pago até um pouco a mais depois também, tudo mais. Mas isso são palavras e não são atitudes, né? Você vai começar a saber se esse dinheiro realmente vai voltar depois do primeiro combinado, ou se cumprir, ou não se cumprir. Se o cara fala que no primeiro mês ele vai devolver 20% do seu dinheiro e ele realmente devolve sem nenhum atraso, você pode sim confiar mais nesse amigo seu. Mas, e se ele devolver no primeiro mês e passar os dois próximos e ele não devolver? Certo? Então, isso tudo é uma analogia, né, que eu tô fazendo com vocês aqui pra vocês entenderem que isso aqui, na sua visão, é uma coisa que você acredita, é uma coisa que você tem esperança, tudo bem. Mas, eu acho que a gente não tem que influenciar todo mundo, né, a pensar tudo o que a gente acredita. O meu canal, por exemplo, é uma coisa que eu falo tudo o que eu estou fazendo. E não necessariamente o que eu estou fazendo é o que você tem que fazer também. Você decide qual atitude você vai tomar. E aí, beleza. Criticaram aí eu alguns, uns três dias atrás, quatro dias atrás, porque eu resolvi vender meus tokens do PVU quando o token estava abaixo de dois dólares, um em alguma coisinha. Vendi pra não tomar tanto prejuízo, pra me deixar um pouco de resguardo, né. E acaba que agora o token já está menos da metade do que eu vendi, né. O token está aí os setenta centavos de dólares. E agora, vocês vão falar pra mim que aquilo ali que eu fiz na hora, pensando a curto prazo e desvalorização do token, que era tudo que estava apontando, porque a gente não tem notícia boa nenhuma dos desenvolvedores. Vocês vão falar que aquela decisão que eu tomei realmente foi ruim? Beleza, eu poderia ter segurado e pode ser que daqui dois meses o token suba bastante, né. Vamos jogar uns cinco dólares. Vamos jogar abaixo, né. Igual eu estou falando pra vocês, dar asa de mais pra esperança não é muito bom. Então, vamos supor aí que o token volta aí pros cinco dólares, né, e tudo mais. A longo prazo, pode ser que seria bom ter segurado aquilo ali. Mas a curto prazo, se eu quiser comprar mais token hoje, eu consigo comprar o dobro com o que eu vendi antes. Então, sabe, obviamente, é igual eu falo pra vocês, eu tomei aquela decisão porque eu quis, eu fiz aquilo porque eu quis, eu vendi as minhas coisas ali porque eu quis os meus tokens, não a minha farm, a minha farm eu quis arriscar ainda, talvez se eu tivesse vendido teria sido melhor, mas a gente só vai descobrir isso conforme o tempo for passando e o jogo ou cair, falir de vez ou não. E o que eu falo pra todo mundo, inclusive nos comentários, tenha o retorno do seu investimento. Se você não tiver o retorno do seu investimento, tem duas coisas, ou você vai continuar no jogo, até o jogo falir de vez e você perder tudo que você colocou, ou você vai, vai chegar uma hora aí que o jogo vai começar a respirar de novo e você vai começar a conseguir realmente tirar aí o seu lucro, tirar o seu retorno, né? Então, galera, eu acho que o principal é isso, por favor, por favor mesmo, do fundo do coração, não fica vendo só youtuber que fala coisa que você quer ouvir, sabe? Não fica só colocando esperancinha, ah, o joguinho vai sobreviver, não sei o quê. tem essa possibilidade, sim, eu também não estou falando que o jogo vai morrer, eu não falei isso em hora nenhuma, eu só falei que tudo o que está acontecendo tende a desvalorização do token, pelo menos até o lançamento do novo farm, né? E aí, galera, a gente está passando por essas coisas, e não tem como eu virar e fazer um vídeo aqui para vocês falando, gente, fica calmo, só compra aí e espera, você pode sim aproveitar essa baixa para comprar os tokens, talvez seja sim uma coisa legal, porque pode ser que não desça muito abaixo do que está agora, se desça centavos, né? E aí, depois que voltar a subir, você vai ter um lucro muito bom, mas e você que já entrou há um certo tempo, né? Será que você tem como continuar com esse dinheiro aí parado no jogo até voltar a subir, talvez não subir igual já chegou a ser, né? Então, vocês têm que, antes de tudo, aprender a ouvir coisas que não são as coisas que vocês querem ouvir, né? Que geralmente é o mal da maioria das pessoas hoje em dia, né? E também, vocês têm que deixar de colocar muita emoção, tanto boa quanto ruim, né? Aí dentro do jogo, vocês têm que pensar mais pela lógica, e é geralmente tudo que eu falo pra vocês, né? Com a lógica que tá aqui, a gente não tem notícia nenhum do farm, a gente não tem notícia de nada, sabe? A gente não tem nada, 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 nada. Então, é isso, viu, galera? Eu acho que eu só tinha isso pra falar pra vocês, se você vai chegar aí no meu comentário e falar, ah, oh, não, você está colocando desesperança nas pessoas, gente, isso aqui é um mercado, eu estou falando da situação do mercado, se a situação tá ruim, não tem pra que eu falar pra vocês que a coisa é boa e que você tem que entrar e meter a cara. Se você meter a cara agora, tem as duas possibilidades, ou você ganhar muito dinheiro daqui a um tempo, ou você quebrar junto com o jogo. E eu não vou deixar de falar de nenhuma dessas duas, mais importante é isso, eu não estou deixando de falar de nenhuma dessas duas possibilidades. Qual que é a principal agora, visto que a gente não está tendo notícia nenhuma do modo farming? Tendência do token de se desvalorizar aí. Pode ser que volte a subir? Pode ser que volte a subir, mas vamos ver como é que vai ser, né? Veja isso. Pai, amo vocês, entrem no meu Discord, eu estou precisando muito de vocês lá, tá? Porque a minha comunidade não está entrando no meu Discord, então eu vou passar a chamar mais vocês pra lá, até porque eu não estava pensando em chamar vocês assim pra lá, mas agora eu vejo que realmente é muito necessário que vocês estejam. Pai, amo vocês, fiquem com Deus, deixe o like, comenta alguma coisa aí que você me ajuda muito a divulgar o vídeo, né? Sei lá, tudo isso. Fiquem, até a próxima e eu fui. Tchau,